Temos a grata satisfação de anunciar que Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, será representado por seus irmãos, os príncipes Dom Antônio e Dom Alberto de Orleans e Bragança, das Santas Missas, a serem celebradas em sufragio da bondosa alma de sua veneranda bisavó, a Princesa Dona Isabel, a Redentora, por ocasião do transcurso do centenário de seu falecimento, no próximo domingo, dia 14 de novembro. Dom Antônio assistirá a Santa Missa celebrada às 11 horas na Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Oteiro, no Rio de Janeiro, por bem-mérita, iniciativa do ciclo monárquico do Rio de Janeiro, Dom Luís de Orleans e Bragança, o príncipe perfeito. Dom Alberto, por sua vez, irá assistir à Santa Missa, celebrada às 9 horas e 30 minutos, na Catedral de São Pedro de Alcântara, por iniciativa igualmente benemérita, de Dom Gregório Paixão, OSB, Bispo de Petrópolis. Ao final das celebrações, os príncipes, de muito bom grado, irão receber os cumprimentos de veteranos e jovens monarquistas, amigos da família imperial brasileira e demais fiéis presentes. Obrigado. 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 Obrigado.